Olá, caros alunos, vocês já terminaram o relatório final, mas ainda há algumas etapas a serem cumpridas, considerando o desenvolvimento do projeto integrador, que é um trabalho muito importante na história da vida de vocês, na história da pedagogia, na história do curso de maneira ampla e na construção profissional de vocês. E por que o projeto integrador é tão importante? Porque ele envolveu o coletivo, ele envolveu a participação de vários integrantes que se reuniram, conversaram, dialogaram, buscaram identificar um problema, fizeram um diagnóstico, vocês fizeram um diagnóstico de uma comunidade, de uma escola, de um grupo, de uma determinada situação, formularam um problema, buscaram solução ou soluções para esse problema com base em estudos, com base em discussões, com base em debates, ou seja, vocês se valeram do discurso científico para fundamentar a solução ou as soluções por vocês encontradas, vocês tiveram uma metodologia de trabalho, tiveram planos de ação, vocês permaneceram juntos enquanto equipe, enquanto coletivo, alguns meses, espero que continuem, espero, desejo que a convivência de vocês tenha sido harmoniosa, porque quando estamos dentro de um grupo que nos fortalece, dentro de um grupo que nos enriquece, eu falei sobre isso nos nossos primeiros vídeos, nas nossas primeiras videoaulas, nós também crescemos, nós também nos enriquecemos, e algo que eu sempre disse, quase todas as videoaulas ao longo desse nosso percurso, ao longo desse nosso caminho palmilhado, é que todos, de diferentes formas, podem contribuir, porque todos têm o que dizer, e na solução, na formulação de respostas, de encaminhamentos e de proposições do projeto integrador, os saberes da experiência também contam, os saberes da experiência também são válidos, os saberes da experiência também são possíveis de serem mobilizados, certo? Bom, então, eu gostaria de lhes falar mais um pouco sobre o vídeo, e gostaria de lhes falar também sobre as devolutivas e sobre a finalização do projeto. Vocês já sabem como produzir um vídeo, sabem que é um vídeo que aí vai ter no máximo 10, 12 minutos, vão tomar cuidado, ou já estão tomando cuidado com o som, com as vozes, com as imagens, sabem que o vídeo tem que ter começo, meio e fim, sabem que o vídeo deve trazer o título do projeto integrador de vocês, sabem que o vídeo deve trazer os nomes de todos os integrantes do grupo, é pertinente que também o vídeo traga as referências bibliográficas de que vocês se valeram, e que vocês sabem que têm a responsabilidade de fazer um vídeo interessante, um vídeo prazeroso de ser assistido, de ser visto, e que vai, então, poder ser enviado para os professores, para os coordenadores pedagógicos, para os diretores, para os vice-diretores, para a escola, para a comunidade, para a associação de bairro, certo? Então, o vídeo, né? Quando vocês tiverem concluído o relatório final, tiverem enviado o relatório final, e vocês vão enviar o vídeo também, lá no AVA está tudo explicado, como vocês vão enviar o vídeo, como vocês vão disponibilizar esse vídeo, quando vocês já tiverem tido um retorno da Univesp, um retorno dos avaliadores, quando vocês já souberem as notas de vocês, em relação aos projetos integradores, já é hora, então, já é chegada a hora de vocês procurarem a escola e enviarem o vídeo, darem um retorno para a escola, né? Ou para a empresa, enfim, alguns me disseram que estavam fazendo, trabalhando com empresas que tem, que oferecem aulas, que oferecem cursos para estudantes, tem um grupo nessa condição. Enfim, vocês têm que dar um retorno, vocês têm que dar uma devolutiva, vocês têm que contar para a instituição o que vocês fizeram, como vocês fizeram, por que vocês fizeram, né? Vocês trabalharam com professores, esses professores também precisam saber como e quando eles colaboraram com vocês, precisam saber que as entrevistas que eles concederam lhes ajudaram a pensar, lhes ajudaram a formular os problemas, eles precisam saber que as entrevistas, né, que eles tiveram a delicadeza, tiveram o gesto amigo de lhes conceder, que vocês se valeram desses materiais para buscar formular soluções, para buscar formular questões, formular proposições. Então, não deixem de dar retornos, não deixem de dar devolutivas, não deixem de mostrar para as pessoas que colaboraram o que vocês fizeram a partir de tudo que elas lhes disponibilizaram, inclusive as queixas, inclusive as reclamações, inclusive os problemas que pareciam sem solução, problemas que antes poderiam parecer, né, sem condições de encontrarem respostas e vocês juntos se reuniram, trabalharam no coletivo, encontraram sim respostas. Vocês juntos, né, encontraram soluções, encontraram encaminhamentos. O trabalho no coletivo, ele é bastante rico, ele é bastante valioso, né, porque ele nos faz, às vezes, pensar de formas diferentes, né, ele nos faz pensar de maneiras outras, de maneiras até não pensadas, tá? Então, contem, narrem, relatem, que o vídeo de vocês seja magnífico, que o vídeo de vocês seja maravilhoso, que o projeto integrador de vocês entre para a história da Univesp. Eu não sou a pessoa responsável pela correção dos projetos, né, eu não vou ter, eu não tenho essa tarefa, eu não tenho essa responsabilidade, mas eu quero sim depois conhecer os projetos, depois que a Univesp liberar o acesso a eles, eu quero ler, eu quero saber o que vocês estão criando, o que vai, aliás, o que vocês criaram, né, já chegamos na etapa final, o que vocês criaram, o que vocês inventaram, o que vocês formularam. Eu tenho certeza de que vocês, queridos alunos do curso de pedagogia, trouxeram soluções muito interessantes, soluções muito importantes. Se vocês quiserem me escrever contando também, eu vou ficar muito, muito feliz, tá? Seria interessante que quando vocês enviassem o vídeo para a escola, que vocês enviassem num CD, enviassem num pendrive, né, como um G, coloca dentro de uma caixinha o CD, o pendrive, coloquem um cartão de agradecimento, não se esqueçam de agradecer a todos aqueles que lhes ajudaram, todos aqueles que colaboraram, a todos aqueles que lhes ensinaram, né, porque nós aprendemos com os problemas também. E digam nessa carta de agradecimento que vocês poderão fazer, que vocês estão propondo uma solução, algumas poucas soluções, né, afinal vocês têm apenas aí 3, 4 meses para fazer, fazer e concretizar e desenvolver um projeto integrador. Vocês têm pouco tempo, digamos assim, tá? Coloquem-se à disposição da escola, vocês são estudantes universitários, muitos de vocês têm um perfil, segundo o que nos transmite a Univesp, segundo o que nos mostra a Univesp, em que já cursaram alguma licenciatura, ou alguns de vocês até duas licenciaturas antes do curso de pedagogia, já cursaram cursos de especialização lá do Censo, cursos de mestrado, nós temos estudantes até no curso de doutorado já, né, e a grande maioria com vasta experiência, né, então coloquem-se no lugar daquele que vai receber o vídeo, coloquem-se no lugar daquele que vai receber o retorno, é importantíssimo dar o retorno, é fundamental, não deixem de fazer isso, porque quando vocês dão o retorno, né, dizendo, olha, aqui está a nossa proposição, aqui está a nossa solução, aqui está o nosso encaminhamento, vocês estão demonstrando gratidão, vocês estão demonstrando respeito, vocês estão demonstrando que são estudantes universitários que têm sigilo, né, que lidaram com sigilo, que fizeram tudo dentro da ética, e que vocês sabem que aquela escola, né, merece ser respeitada, merece ser querida, merece ter aí o conhecimento do que foi feito, né, a partir dos problemas que ela apresentou, que aquela sala de aula apresentou, tá, é interessante também que no processo de finalização, além do vídeo que vocês vão enviar para a Univesp, eu repito, não é apenas o relatório final escrito, vocês vão enviar o vídeo também, tá, lá no Ava tem como vocês, a explicação como vocês vão postar o vídeo que vocês fizeram, né, além disso, é muito importante que o grupo faça uma reunião de finalização, né, e aí o grupo se pergunte, como foi trabalhar neste coletivo, há aqueles que trabalharam muito, que tomaram a frente, e há aqueles que se mantiveram numa postura tímida, numa postura recolhida, e se se mantiveram numa postura tímida, numa postura recolhida, né, por que que ficaram nessa postura, por que que ficaram nesta situação, né, o que que o trabalho referente, concernente ao projeto integrador trouxe para esse grupo, quais as contribuições, quais os ganhos, quais os benefícios, que crescimentos que houve, que crescimentos que aconteceram, você estudou mais sobre alfabetização, assunto importantíssimo, como que um pedagogo não vai estudar muito sobre alfabetização, sobre letramento, sobre leitura, escrita, autoria, produção linguística oral, produção linguística escrita, né, vocês leram mais, vocês discutiram, como foi a convivência de vocês, foi uma convivência bacana, né, toda hora ali no WhatsApp, falando do projeto integrador, alguém desanimou no meio do caminho, alguém se chateou no meio do caminho, quantos de vocês cresceram como pessoa, como seres humanos, como gente, como homens, como mulheres, como professoras, professores, como mães, não é bacana nós sabermos que estamos deixando uma contribuição para uma escola, para um grupo de professores? Certamente, né, fazer o bem, colaborar, contribuir, mostrar que vocês ajudaram a encontrar soluções, a encontrar direcionamentos, encontrar proposições, isso é extremamente importante, tá? Então, para fechar, né, façam as devolutivas às escolas, aos professores e a todos aqueles que colaboraram, reúnam-se em uma, para fazer uma reunião de avaliação, avaliem vocês mesmos, avaliem o semestre, avaliem o módulo, avaliem os textos que eu lhes disponibilizei, avaliem as videoaulas, avaliem os materiais de apoio, se avaliem, né, avaliem o projeto de vocês, vocês acham que vocês merecem 10, 9, 8, 7, 6, não menos do que 6, né, ou vocês merecem lá o aprovado, ou não aprovado, né, vejam nessa reflexão, nessa discussão, tudo o que vocês fizeram para pensar caminhos, para buscar soluções, né, vejam, observem se vocês estão se tornando criaturas melhores, professores melhores, porque como diz o poeta Fernando Pessoa, né, tantas vezes pensamos ter chegado, tantas vezes pensamos ir mais além, e como nos ensina a epistemologia concernente à área de formação de professores, né, é, nós somos professores, mas também nós somos mulheres, nós somos homens, nós somos mães, nós somos pais, nós somos tias, parte da Elânia Soline, que é mãe, é professora, parte da Elânia Soline, que é tia, é professora, parte da Elânia Soline, que é colega de trabalho, é professora, é líder de um grupo de estudos e pesquisas, é pesquisadora da USP, né, todas essas facetas, todas essas posições vão nos constituindo, e podem nos fazer pessoas melhores. Eu gostaria de lembrar que quando fazemos um curso de graduação, né, este curso, ele nos afeta, e ele vai nos formando, não apenas de um ponto de vista da preparação profissional para o mercado de trabalho, mas ele tem a tarefa também de nos formar como seres humanos, né, seres humanos, pessoas, homens e mulheres, críticos, questionadores, capazes de estranhar o mundo à sua volta, capazes de estranhar os sentidos que se nos apresentam como óbvios, né, como sentidos naturais, sentidos que seriam incontestáveis, inquestionáveis, não, professor é alguém que pergunta, e perguntar é mais importante do que responder, né, perguntar, questionar, debater, inconformar-se, dizer, espera aí, né, isso sempre foi assim, mas eu acho que não precisa ser assim, né, eu acho que pode ser de uma forma diferente, e todos vocês têm condições de fazer essas avaliações, as críticas construtivas são bem-vindas, as dicas, né, às vezes vocês têm alguma dica aí para nos passar, às vezes vocês têm algumas soluções também que podem nos ajudar, porque o projeto integrador, vejam vocês, né, ele mobiliza várias pessoas dentro da Univesp, mobiliza pessoas externas, no caso, professora autora, eu sou professora autora, mobiliza as equipes de mediação, as equipes de tutores, as equipes de facilitadores, então, pessoal, caros alunos, é muita gente envolvida nessa fase, né, no projeto integrador, na etapa do projeto integrador, tamanha a sua importância, tamanha a sua magnitude, deem valor a isso, aproveitem os materiais, se não deu tempo para vocês lerem os textos, que vocês leiam, são textos riquíssimos, textos valiosos, textos que vão lhes engrandecer, textos que vão lhes enriquecer, vocês certamente não serão mais os mesmos depois do projeto integrador 3, eu espero que vocês tenham saboreado, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido, né, espero que vocês tenham dado conta de lidar com as angústias, de terem de ficar confinados, e todos nós estamos isolados, confinados, confinados, desculpa-me, fazendo videoaulas de nossas casas, né, eu praticamente, todas as videoaulas foram, é feitas da minha casa, do meu lar, da minha residência, né, enfim, que vocês deem conta também de passar por esse momento delicado, que vai passar, e nós não seremos os mesmos, né, seremos outras pessoas melhores, mais solidários, capazes de compreender, capazes de entender, e capazes de formulações criativas, eu tenho certeza de que, quando eu ler o projeto integrador, eu vou encontrar soluções muito interessantes, ou vídeos muito interessantes, tá, lembrando que eu, professor autora, eu não corrijo, a correção é feita por outros corretores, por outras equipes, mas eu desejo que vocês se saiam muito bem, até a próxima, estudem, e continuem o seu processo de desenvolvimento, pessoal e profissional, porque nunca paramos de nos desenvolver profissionalmente, e nem de crescer pessoalmente, até a próxima disciplina, quem sabe, até a próxima videoaula, e tudo de bom para vocês, hoje e sempre. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.